Meu objetivo não é ganhar a simpatia de vocês, nem apelar para um simples testemunho humano. Estou falando com vocês deste modo, para que vocês sejam salvos. João foi uma tocha, e vocês ficaram contentes em festejar um pouco debaixo daquela luz brilhante. Mas o testemunho que confirmo que faço supere muito o testemunho de João. É a tarefa que o Pai me mandou executar. E enquanto a executo, confirmo que o Pai de fato me enviou. O Pai que me enviou me confirma, só que vocês não percebem isso. Nunca ouviram sua voz, nem viram sua aparência. Nada da sua mensagem restou na memória de vocês, porque não levaram a mensagem a sério. Vocês se dedicam a estudar as Escrituras, porque acham que vão encontrar ali a vida eterna. Mas vocês olham para a árvore e não veem a floresta? Afinal, as Escrituras falam de mim. E aqui estou diante de vocês, e vocês não querem receber de mim a vida que afirmam desejar. Não estou interessado na aprovação da maioria, sabem por quê? Porque conheço vocês e as multidões. Sei que o amor, especialmente o amor de Deus, não está na agenda de vocês. Apresentei-me com a autoridade do meu Pai, e alguns de vocês me desprezam, outros me evitam. Se outro viesse dizendo-se importante, vocês o receberiam de braços abertos. Como esperam receber algo de Deus? Se desperdiçam o tempo disputando posições, alimentando rivalidades e ignorando Deus? Mas não pensem que eu vou acusar vocês diante do Pai. Moisés, a quem vocês dão tanta importância, é quem os acusa. Se acreditassem de verdade no que Moisés disse, vocês creriam em mim. Ele escreveu a meu respeito. Se vocês não levam a sério o que ele escreveu, como posso esperar que deem atenção ao que eu falo? Amém. 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 Amém.